Bem pessoal, muita gente nos meus vídeos sobre losartana tem falado que não estão encontrando mais remédio no mercado, né? No farmácia, em local nenhum, né? E perguntando o que é que faz, né? Que até no post não tá tendo, né? Só pra vocês entenderem, a Sociedade Brasileira de Cardiologia lançou uma nota, eu vou deixar aqui na descrição. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Sobre a retirada de alguns lotes do mercado por causa de uma substância azido, que basicamente é uma substância que potencialmente poderia dar câncer, né? E não é a losartana em si, é um dos componentes que algumas farmacêuticas utilizavam pra fazer a medicação. Então, ou seja, o remédio continua funcionando, é um excelente remédio utilizado no mundo inteiro, né? Mas essa substância especial foi relatada não só aqui no Brasil, em vários locais, e foram retiradas especificamente as farmacêuticas que usavam essa substância num dos componentes do remédio. Então, não é o princípio ativo do remédio que não funciona. É a forma de fazer que deu esse problema, né? Então, vamos lá. O que você faz se você não está achando, né? Em primeiro lugar, é procurar direitos. Pra você ter ideia, lá na minha família, tem muita gente que toma e me perguntaram a mesma coisa, né? E você vê que, olhando nas farmácias, você consegue encontrar. Às vezes, uma rede tá difícil, outra você não acha. No posto de saúde, também, muita gente relatando que está faltando remédio. Por essa situação, né? Muitas farmacêuticas tiraram o remédio, e aí, como é um dos remédios mais prescritos aqui no Brasil, então ele é muito, muito utilizado, todo mundo correu para as farmacêuticas que ficaram. Então, houve essa falta. Então, em primeiro lugar, tente não parar de tomar o remédio. Tente procurar uma farmácia, veja se no outro posto tem, procure. Sabe que, às vezes, o posto para a sua casa não tem, mas outro pode ser que você consiga. Então, esse é o primeiro aspecto. Júlio, não consegui de jeito nenhum. O que é que acontece? Você vai procurar o seu cardiologista. Então, não deixe o seu remédio acabar. Se estiver perto de acabar, saiba dessa dificuldade, já compre, né? Para não ficar faltando remédio. E se você não encontrar jeito nenhum, converse com o seu cardiologista, né? O seu clínico geral, o médico da família. Que ele vai te orientar direitinho como você deve fazer na situação de você não estar encontrando. Lembrando, né? Não deve parar o remédio de pressão. Se você toma o remédio de pressão e para, você tem um risco muito grande de ter efeitos até rebotes, efeitos colaterais no curto prazo, porque você suspendeu o remédio de uma vez, né? E, além disso, você tem que entender que não é que o remédio não funcione. Não é que a losartana dá câncer. É o risco de uma das substâncias que foram utilizadas em alguns lotes. Por isso que você deve procurar. Vou deixar aqui na descrição o link para você clicar e encontrar quais são os lotes, quais são as farmacêuticas que foram retiradas do mercado. É direto para o site de Anvisa. Muita gente pergunta assim, ah, Júlio, por que você não fala no vídeo? Porque são muitos lotes, são muitos locais diferentes. Então, assim, é impossível eu ficar relatando para vocês número por número, nem vocês iam conseguir ouvir bem isso, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Que aí vai para o site de Anvisa, vai estar tudo orientado direitinho, tá bom? Espero que tenha ajudado. Não deixe de usar o remédio. Está em falta realmente no mercado. Muitos lugares você não acha, mas ainda tem. As farmacêuticas continuam produzindo, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.